E aí, gente? Tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal. E no vídeo de hoje trago pra vocês itens da Shein. Antes de mais nada, vale lembrá-los que temos cupom de desconto, que aqui é um diasesté15 e justesté. Ambos dão 15% de desconto e também estamos tendo esses outros cupons que eu vou deixar aparecendo pra vocês aí na tela, que vocês também podem estar usando. Infelizmente, a Shein reduziu um uso por CPF, não sei quando que isso vai mudar. Então, quando for utilizar o cupom, use com sabedoria, já compre diversos produtos que você queira. Lembrando vocês que agora a Shein cobre as despesas, ou seja, aquele negocinho que o nosso governo tá cobrando, a Shein tá bancando pra nós. Então, é por isso que eles reduziram o uso do cupom, tá? Estou aqui, gente, com um saco enorme da Shein de produtos. Então, eu vou tirar um por um aqui e ir mostrando pra vocês. Esse primeiro produto, gente, veio numa embalagem muito linda. Inclusive, dá até pra presentear diretamente nessa caixa maravilhosa que veio aqui. É uma caneca, eu vou deixar passando de pertinho pra vocês aí como que estava no site. O produto aqui dentro veio bem embalado também, ó. Tem um isopor aqui pra proteger, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E pra quem me acompanha sabe que eu sou a louca das canecas. Eu adoro colecionar canecas e eu não pude deixar de fora essa canequinha aqui de fantasminha. Aqui no canto, não sei se dá pra ver aqui embaixo, na seção de Stephen King, tem uma caneca também que ela tem esse chapéuzinho que é pra abafar chá e coisa errada. Eu decidi deixar ela de decoração porque eu achei ela muito fofa. E essa daqui eu vou botar ela pra usar, né? Tomar café, chá, qualquer líquido que eu quiser. Porque eu achei ela muito fofa, gente. Ela é muito linda. Por dentro, eu gostei muito que ela não tem aqueles buracos que param, sugerir e é difícil de lavar, sabe? Ela é de cerâmica. E eu achei ela a coisinha mais fofa. Gostei bastante, tá super aprovada. É uma canequinha simples de fantasminha, mas eu adoro coisinhas de Halloween. Eu já tenho uma de abóbora e quando eu vi essa daqui eu quis pegar. Inclusive na Shein tem diversos modelos dessas canequinhas de Halloween e de outras temáticas. E inclusive eles têm uma que é uma abóbora e a alça que é um fantasminha. Que eu também quero pra minha coleção porque eu achei muito fofa. Então essa aqui, gente, tá aprovada a nota 10. Maravilhosa. Esse próximo é um calçado pedindo a numeração 37, que seria a referente a 35 do Brasil. Eu tenho 23,5 centímetros de palmilha, gente. Recomendo pegar um calçado que você acha perfeito no seu pé. Você mede a palmilha com uma régua. E a numeração que der ali eu recomendo você pegar em calçados, que dá certinho. Então eu peguei a 37, que é referente a 35 do Brasil. Essa daqui, gente, é uma sandalinha que eu achei muito fofa. É uma rasteirinha, uma papete. Não sei como que vocês chamam. Mas eu achei ela super bonita. Ela é bem diferente de diversos papetes e sandalinhas que tem aqui no Brasil. E por isso que eu gostei dela. Aqui ela tem essa alça dupla, que ela fica meio que dando uma grudadinha, porque ela tem uma colinha. Que você também pode usar a sandália assim, ó. Se você quiser, você pode usar ela aqui no tornozelo. Eu, particularmente, achei mais bonita só colocar o pé assim. Então eu vou usar só dessa forma. Mas, enfim, eu achei ela linda. Ela é toda de strass. Então ela tem essas tiras aqui na parte de cima. Tem essa tira aqui no centro. Ela tem esse solado mais tratorado. Que lembra muito solado de botinha, assim. E eu achei super diferente por conta disso. Ela ficou perfeita no meu pé. Ficou bem delicada. Ficou justinha. Meu pé é fino. Eu gostei bastante. Já tô louca pra fazer minhas unhas pra poder usar ela agora nesse verão. Porque eu acho que dá um charme pro look isso aqui, tá? Porque ela é bem brilhosa. Não sei se no vídeo dá de perceber. Mas ela é bem brilhosa. Achei ela bem bonita. Então, assim, eu tô bem ansiosa pra usar. Fazia um tempo já que eu não pegava muitas roupas na Shein. Mas como tá chegando calor, tá chegando verão. E eu sou muito calorenta. Decidi pegar umas peças novas. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Essa primeira peça aqui eu peguei no tamanho M. É uma sainha colegial, xadrezinha, que eu achei muito bonita. E ela ficou um pouquinho grande pra mim na cintura. Porém, ela tem um detalhe muito legal. Que ela tem aquelas fitinhas pra você passar cinto, sabe? Então, eu vou conseguir usar ela com cinto. Então, não vai ficar larga. Gostei bastante. Ela ficou um comprimento também mais longuinho do que eu tô acostumada. Mas eu achei ela muito bonita. Ela tem, então, essa padronagem de xadrez em tons de marrom. Eu adorei essa cor, tá? Ela é aquele material meio flanelinha, assim, sabe? Ela é uma sainha plissada, estilo colegial. Aqui na lateral ela tem um zíper pra gente tá vestindo. Não tem muito o que dizer da peça, a não ser que ela é bem bonita e bem acabada. É um tipo de produto, assim, é um tipo de saia que eu uso muito, gosto muito. Então, assim, pro verão também dá pra formar diversos looks mais descontraídos e não tão quentes. Então, eu apostei numa sainha dessa. Então, mais uma vez aí, fica a recomendação pra vocês. E bora pro próximo. Esse daqui, gente, eu adorei. É uma blusinha, tá? Vou deixar passando pra vocês aí como que estava no site. Peguei no tamanho M e eu achei muito fofa. Essa daqui é da linha Shein New. Veio aqui essa etiquetinha. E, gente, eu achei ela muito fofa porque ela é como se fosse duas em uma, tá vendo? Vou deixar passando no meu corpo aí pra vocês verem, que vai ficar melhor de mostrar, né? Mas ela é assim, ó. Uma blusinha básica. E ela tem esse tulezinho, como se imitasse uma blusinha por cima, tá vendo? E ela é mais pontudinha. Achei bem bonita. Atrás, ela tem esse detalhe assim, ó. Bem simples. E, gente, é uma blusinha simples, mas eu achei ela muito fofa. O próximo também peguei no tamanho M, que é um vestidinho branco, gente. Eu achei ele muito lindo. Quando eu vi no site, no corpo das meninas que avaliaram, recomendo vocês sempre olharem a avaliação também. Eu achei ele muito lindo. E quando eu vesti, gente, eu me senti uma princesa. Eu achei ele muito lindo também. Eu tô pensando, cogitando, tendo a ideia brilhante de usar ele no ano novo, dependendo do que eu for fazer, pra onde eu for. Porque ele é muito lindo, gente. Ele tem esse modelinho mais princesa, mais camponesa, princesa. Tem as manguinhas bufantes, que vocês sabem que eu amo mangas bufantes. Ele tem esse detalhe aqui no busto, que deixa a área do seio muito linda. Ele veste atrás por um zíper. Eu vou deixar passando de pertinho pra vocês verem no corpo. Ele tem esse tecidinho mais grosso, que é um tecidinho, assim, todo bordado. É como se fosse várias folhagens. Ele imita, como se fosse aqui na área da cintura, um corsêzinho. Então, ele dá uma cinturada e desce mais abertinho. E tem essa ponta daqui da frente, mais pontudinha mesmo. Ele é um vestido mais pontudo na área da frente e na área de trás, rodadinho. Ele é muito lindo, gente. Eu gostei bastante. Ele tem forro também, então ele não fica transparente. Dá super pra usar sem sutiã, porque não marcou nada. Só tem que passar, né? Porque ele tá amassadinho, eu não passei. Mas passando vai ficar perfeito. O próximo é uma saia. Esse daqui eu peguei no tamanho M também. Ela é bem bonita. Eu só ainda não sei aonde que eu vou usar ela. Porque, assim, eu gosto desse tipo de saia. Eu só não sei direito aonde usar. Ela tem esse modelo mais sereia. Então, de um lado ela é mais pontudo. E do outro lado ela é bem curtinha, tá? E ela desce, assim, toda drapeada, cheia dos babados. Não sei que tipo de blusinha que usa com esse tipo de saia. Mas eu vou descobrir e vocês vão estar vendo aí também como que ficou no corpo. Aproveita e já comenta qual tá sendo o seu produto favorito desse vídeo. E pra finalizar, mais uma saia. Essa aqui eu peguei na numeração 28, tá? Eu acho que seria um 3840 do Brasil, tá? E é uma saia jeans. Eu confesso pra vocês que eu vi nas meninas e eu achei linda, estilosa. Eu queria muito usar. Só que eu realmente acho que não combina pra mim. Eu vejo várias meninas no Instagram usando esse tipo de saia e formando diversos looks diferentes e super estilosos. E eu quis testar. Só que eu achei que pra mim não combinou. Olha que legal. Ela é uma saia linda, gente. É uma saia jeans muito bem acabada, maravilhosa. Ela tem essa lavagem aqui mais cinza que eu amo esse tom de lavagem pra jeans. Ela tem um detalhe diferente aqui nos bolsos. Nos bolsos não, nos botões. Aqui na frente também pra você prender. Ela tem bolso na parte da frente, tem bolso na parte de trás. Ela tem um vão, né, aqui na frente pra você ter mais mobilidade. É uma saia muito bonita. Pra mim ficou até um pouquinho larga na cintura. Eu achei que não me valorizou essa saia aqui. Porque ela é mais longa também. Não sei, tô acostumada com saia curta. Mas eu vou deixar passando pra vocês e você comenta aí pra mim se você gostou ou não. Então esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito. Comente o que achou do vídeo e qual foi o seu produto favorito. E é isso. Um beijão no coração e até a próxima. E é isso.